Galera, antes de começar o vídeo, um recadinho rápido. Dia 4 de outubro, agora, domingão, no Shopping Vila Lobos, vai ter show do Em Pé na Rede, no formato Drive-in. Então a galera que tem carro aí, vai poder assistir a gente dentro do carro. A galera que não tem carro aí, já não sei como é que fica. Fala com o cara do Uber e vocês assistem juntos. Aí, de repente, já racha esse ingresso. Já fica maneiro, hein? Então, já garante o ingresso. Vai ter comentando stories, vai ter stand-up, vai ser bem maneiro. Vai começar às 8h30 da noite, no Vila Open Air. E a gente espera vocês lá. Valeu! Recebam agora o Em Pé na Rede, com o Rominho Braga, Vitor Cabejo, Osmar Campel, Murilo Couto, Em Pé na Rede! E aí, aê! Como é que tá? Meu Deus do céu, que alegria, meu Deus! Yeah! Que beleza! Sobrevivemos, caralho! Muito bem! Então vai, todo mundo aí, pessoal! Boa noite! Boa noite pra vocês! Grita aí pra gente! Yeah, caraca! Pessoas! É doido! Lá vem a polícia lá! Aglomeração! Aglomerou! A gente faz show juntos já tem mais de 12 anos! 12 anos fazendo show juntos! A gente já se conhece muito! E quando a gente fez sucesso, veio a pandemia! Então... Olha só! Caraca! Quando não é pra ser, né? Quando não é pra ser, aparece um vírus no mundo! É, cara! Alguém aqui, alguém aqui sentiu que tava chegando no momento da subida e aí a pandemia botou uma rola dentro do teu cu? Alguém abriu... Alguém tava nesse momento da vida que tava... Caralho, moleque! A asa tá pegando! Agora! Esse momento é meu! Ali atrás! Ali atrás! Alguém aqui abriu a paleta mexicana em março? Não, abriu qualquer coisa em março! A boca! Você, amigo, como é seu nome? Grita daí, vai! Guilherme! Qual foi a tua história, Guilherme? Academia! Puta que... Que sorte do caralho! Da Argentina, né? Quem quer o cara? E é muito engraçado porque... É meio triste tu ver que o auge do cara ia viajar pra Argentina, né? A vida ia mudar! Não precisa nem de passaporte, pô! A pergunta era quem que achou que tava chegando no auge da vida? Entre, porra, Argentina... Presta atenção! Tu achou... Eu vou ser mendigo em espanhol, meu! Valerário na prata, amigo! Tu achou melhor tu não ter conseguido entrar na Argentina ou... Ah, obrigado, obrigado! É muito bom ver que a galera tá acostumando... Tá se reacostumando a usar as mãos sem passar o alcunjão antes, né? A palma veio devagar... Eu quero bater palma... Pô, não cadê o álcool? Vamos dar uma procurada e... Eu quero entender assim... Tu ficou chateado... Tu acha que ia ser pior... Tu não ter conseguido entrar como aconteceu... Ou tu ter entrado e não ter conseguido mais sair até hoje? Claro, né? Imagina! A pessoa ficar presa na Argentina... Imagina! Tu ia fazer o que lá? Eu ia me dar uma palma... Ah, era só lazer? Só lazer! Que mudança de vida merda é essa? É o auge da vida no cara! Caralho, agora a minha vida vai decolar! Eu vou conhecer a Casa Rosada! E o Caminito! Eu vou tirar foto com o Maradona de mentira! Um obeguisco! Que cheira cocaína de verdade! Caralho, que bosta, mano! Comer o fajol... Eu achei que ele ia abrir uma empresa muito pica! Ah, te fudei então, Guilherme! Obrigado! É isso aí, cara! Tu criou... Uma frase... Tu criou... Tu criou um... Está demitido, né? As pessoas querem ouvir isso! Está demitido dos justos! Alguém mais... Aqui, ó! A moça tinha apontado pro namorado, marido, irmão... Amigo, amigo... Que climão, hein? Caralho, ele chorou muito! Caiu uma lágrima do olho dele, assim! Não, mas ela falou muito... Como se eu tivesse falado que ela tinha pegado corona! Não, não, amigo! Amigo, amigo! Esse tem negativo! Irmão, isso aqui é irmão! Que namorado! Cara, vai beijar e ela bota a máscara! Aqui a gente segue a regra de distanciamento desde 2014! Estou distanciando, né? Eu até queria, mas a OMS não deixa! O que que tu ia? Tu ia abrir um negócio? Não, tu faz promoção da empresa... Tu ia pra promoção... Ah, mas caiu, deu certo, então! Ah, tu foi? Qual é a empresa que tu trabalha? Trabalho fazendo serviço pra seteiro, em banco. Banco? Ah, banco é bom, né? O pessoal tá quebrando pra caralho agora, né? Todo mundo falido, empréstimo, qualquer coisa! Claro! 200% de juros! Então quer dizer que foi melhor pra ti, então? Foi melhor! Não, vai te fuder, então! A gente tá procurando alguém que quer... Se prejudicado? Não, foi bem melhor! Até gostei, querido! Meu amigo, o que eu mais precisava na minha carreira agora era uma crise global! Porra! Estivemos apurando... Caiu como uma luva! Que maneiro, véi! Ah, caralho! Agora sim, saiu do operador de telemarketing agora... Tu tem uma sala pra atender sozinho! Alô, estou na minha sala! O que posso fazer pelo senhor? Você quer um casal? Por favor, senhor, disque três! Vai entrar na sala ao lado! Aí ele corre... Oi, senhor! Tem várias salas agora... Não é que ele não gostava de... É que trabalha num banco, na verdade! É um banco de sentar aqui e sentar... Oi, tudo bom? Agora aqui... Esse é meu banco! Quem mais? Alguém foi prejudicado mesmo, assim? Parabéns, parabéns, cara! Ó, ele... Alguém aqui? Prejudicado ali, ó! Vamos rir deles! Como é seu nome, amigo? Gabriel, o que aconteceu com você? E aí? E esse eu no 15 conto? Mas calma, tu ia legalmente ou tu ia no porta-mala? Legalmente. Fazer o que lá? Ia pra onde? Portugal! Ó, já cai! Não é tão Europa, assim! É! É quase ali, né? É Europa, mas nem o Rio Grande do Sul! Se tu fosse assistir... Se tu fosse assistir... Não, é euro, é euro. É euro, é euro. Mas, por exemplo, o leque é Europa pra caralho! Tu sabe que na guiana é francesa também, né? Também é euro, é. É mesmo? É, porque em França... É? É! Achei que era guiana! Francesa! É verdade, tem razão! E tu ia fazer o que em Portugal? Uma confeitaria... E aí tu levou o bolo! Gostei, caralho! Foi bom, tudo bem? Caralho, tu ia ser o Bake Off Portugal lá, ó! É, é, é... Mas ela tá lá... Cake Off, Cake Off, Cake Off! Ela tá fazendo lá? Ela... Ela... E sem tu? Ninguém é insubstituível, né? Claro! Felizmente! Tu conhece o cara que entrou no teu lugar? Não, eu não tô com o seu lugar! Ah, tu vai? Ah, vai! É, claro! Vai sim! Vai! Ela mandou um não, no final a gente compra! É! Ano que vem a gente vê! Deixa passar tudo isso! Na volta a gente vê! Na volta a gente vê! É a mãe, né? Que droga, velho! Morar na Europa ia ser muito foda, velho! Caralho, deve ser legal morar na Europa! Que beleza! Quem mais? Quem mais, ferrou? Essas histórias de se ferrar... Cara, eu adoro isso! Ou de su... Ali, ó! Como é seu nome, amigo? Pablo! Pablo! Fabio! Fabio, cara! Respeita o cara! Chama de Pablo! Qual o que aconteceu com a sua vida aí? Pabllo, qual a música? Eu gasto aí uma grana pra... Com o Pé de Palmeiro, pra minha banda... Putz! A banda é um negócio que tá saindo muito! Banda de rock? Mais um rock, velho! Banda de rock? A gente ia gravar, sim! Pô, é bom que o rock tá no auge no Brasil! É bom momento pra rock! A gente ia gravar, só pra já tentar... Caralho! Caralho! Às vezes é uma dica que a vida deu também! É! É um recado, às vezes é um sinal! É, morra, vira rapper! Entende? É! Se acabar, não tem banda pra... É só desligar o computador! Pronto, acabou a banda! Putz que pariu, mano! Que merda! E vocês iam gravar o EP pra sair tocando pelo Brasil todo! E agora... E estavam as cidades todas procurando, te esperando já, né? Já, tava dando tudo certo! Como é o nome da banda? CPM19, que é do Corona... Coronavírus 19! Mas qual é o nome? Sub-servos! Sub-servos? É gospel? Por que seria gospel? Servos! Servos de Deus? Servos de Deus! Sub-servos, né? E rock gospel é muito maneiro! Eu já vi um metalzão crente, que era... Só Jesus salva! Maria não! Pisa, pisa! Pisa no diabo! Pisa, pisa... Caraca! Moleque, metalzão! É muito doido! Pô, eu sou desse tempo aí, cara! Pô, é... Oficina G3 é a banda de rock melhor do Brasil, não é? Era tempo do Metal Nobre! Mas então não é gospel? É pro demônio mesmo? É! É aquele raiz! Que bom! É pesadão? Eu achei que era sub-zero! Se fosse gospel, não tinha acontecido isso! Pensa bem! A culpa do Corona é sua! Pô, e tem alguma coisa pra ouvir ou não? Spotify, YouTube? Desistiu mesmo, né? Não, ele comprou equipamento e apocalipse mundial nessa hora! Tá bom, então vamos parar de tocar nesse assunto aí! Quer dizer, desculpa usar a palavra tocar! É... É... Você não vai mais ouvir... Ô, é... Não, vamos lá, vamos lá! É... Você, amigo, tudo bem? Como é seu nome? Alisson! Galheiro? Alisson tá com um sorriso bom, né? Tá com um sorriso bom, isso aí só ganha dinheiro! Imunizado? Imunizado? É corveiro? Com... Sorrisão? Eu rir, cara! É... Quem tá rindo são vocês! Tu faz o que, Alisson? Numa loja de tempero? Tempero? Só tempero? Só vende tempero? Cara, é a loja do Jacquin, Tompero... Tompero... Caralho, que da hora! Qual é o Tomperro que mais sai, assim? Qual é o Tomperro que mais tem saído, assim? É o Tomperro. Tomperro é tempero, né? Tomperro é em Jacquin. Nunca assistiu, nunca assistiu, nosso chefe. Vergonha da porfa de som! Vergonha da porfa de som, você! Mas vai, qual é o tempero que tem mais saído, assim? Carne? Ah, peraí! Tempero de carne. Tempero de carne. Ah, pra carne. Ah, tá bom. Eu achei que era uma carninha que jogava na salada, assim. Aquele dry rubzão de churrasco, assim. Tem que temperar o arroz, bota a carne. Fica muito melhor se o arroz joga a carne, não. Fica gostosão. É, fica. É, fica. Então é tempero pra carne, mesmo. Mas, assim. Caralho, busca assunto sobre tempero. É, primeiro. Não, pô, tem um monte. Qual é o sal de vocês? Qual o tempero que menos... Puta, as grandes navegações foram por causa do tempero. Você se sente importante de alguma alfafa? Lembra esse tempo? Lembra? Caralho. Primeiro encontro, né? Não, tu tá de sacanagem. Pergunta. A evolução que o mundo viveu por causa do tempero, por causa do porra de uma alfafa. É, cara. Eu nem sei o que é alfafa. Eu espero que... Não tem nada a ver. Não é o tempero. Droga, eu sabia que eu tinha... Qual a referência de tempero do Murilo é os batutinhas. Eu não sei cozinhar, meu. Eu acho muito difícil. Qual o tempero que menos vende, assim, que tu nem compra muito, assim, que tu sabe que as pessoas não gostam. Mas tem que ter. É mentira. Ele não vende nada. Ele inventou qualquer merda. Você tem o quê? É uma loja. É uma loja? O que que vende lá? Tem tempero. Eu acho que ele revende ginomoto. É, só ginomoto. Ele começou agora. Ah, tá. Então tu não sabe direito o que que tem lá. Tem manjericão? Tem manjericão? Tem de plantinha, assim, pá. Tem manjericão? Ele só concorda. Ele não sabe o que quer. Salsa. Vamos perguntar pra namorada dele. O que que ele faz lá? Tem de plantinha. A loja do meu pai. Ah, do pai. Olha o nepotismo. Olha o nepotismo. Golpe do baú. Botar o meu namorado nessa porra. Agora o pai tá... Ele não tem trabalho e não sabe fazer nada. Encosta ele aí. Encosta, encosta. Agora o pai tá super orgulhoso com o funcionário do mês aqui. Qual tempera? Tem uns temperos pra carne. E tu trabalha lá também? Eu trabalho pra onde também não dá. Tem tempero pra pessoa. Tempero de gente. O que que é produto natural? Maconha. Maconha. Não é. O único produto natural que ele entende é esse. O resto... Não é. Uau! Com a galera aqui do lado. Tô brincando. Deixa pra lá. Se tiver polícia, fodeu. Sempre tem. Qual é o... O que que vem de tempero natural? Tempero natural. Ah, farinha. Aí é diversão. A gente vai perguntando que a gente vai descobrindo. Não, o Murilo já já vai ouvir cogumelo e vai ficar doido. Farinha não deixa de ser um tempero pra vida, né, Murilo? É um tempero também, né? É um tempero pra consciência. Fazer energia. E aí, vocês fabricam pra ele vender? Na verdade, a fábrica é todo o pai. Entendi. E aí, a merda. Eu quero saber o que esse merda faz. É isso que eu quero entender. É só isso que eu quero entender. Ele namora com ela. É o bastante. Pazado? Pazado. Pior ainda. É isso. Pior ainda que... Olha o golpe que ele deu. O Murilo postou um TikTok esses dias do policial dançando. E tudo que ele tá dançando agora é porque deu certo. Sou policial, caralho. Quando eu vi aquele cara, eu falei, meu irmão, tamo protegido do crime. Caralho. Se o ladrão chega, ele, moleque, para aí que eu vou te pegar. É doido. O ladrão fica agora. Tudo é dancinha agora. Tudo meter uma dancinha aqui. E já mete o Mataleu, já o Evan Mualc aqui, já. Muito foda. Esse cara é foda mesmo. Mas tu entende os produtos que vende lá, bem assim? Qual que vende pouco? Já deu. Caralho, o Osmar tá obcecado pra essa porra desse tempero, cara. Porra, pega o telefone da loja e compra, cara. O fogaço que a gente conversa. Vamos comer no iFood, tem no iFood, tempero, tempero grill. Sampalhe? Sampalho. Ah, Sampalho. Sampalho. E o teu sobrenome é Sampaio. Não? Seria foda se fosse, né? Acho que ele é a cabelê Lela, Lela, Caralho. Família Sampalho do Sampalho? Eu sei engraçado. O alho da Sampalho, a família Sampalho. Tempero Sampalho. Tem São Paulo, alho e Sampalho. Na família Sampalho. E se você vier de palho, você ganha um alho. Ganha um pão de ar. Bom, que bosta, velho. Bom, esse aqui é o casal drogado. Vocês são o casal drogado, certo? É, cara. E o que? Ela riu e ele fez assim, ó. São drogado, mas cada um na sua droga. Hã? Vai, Corinthians. Vocês moram aonde? São Paulo mesmo? Hã? Bela Vista? Ih, é do lado de casa. Vou comprar com eles. Não sei. Se bobeasse, sou o mesmo fornecedor. Sou vizinho mesmo? Como é que tu sabe, caralho? Tá me vijando? É pelo cheiro. Eu fico... Ah, no mesmo bar? Tô ligado, Blue Pub. É, eu sei. Tu mora no Dr. Segu? Ele tá me olhando fixamente assim, mas... Eu tô vendo, vizinho. Eu tô assustado. Ali? Sim, mas eu sei que sou lá todo mundo. Ah, eu já... Caralho, não sei qual é essa roupa que eu já vomitei lá uma vez. É por isso que eu não. Que bacana. Que memória. Eu saí do Blue Pub muito desgraçado, assim. É uma ladeira boa. Foi ali que me pegou. Foi a ladeira, sim. Não foi nada que tu consumiu. Foi a ladeira, sim. É que pra mim, toda rua tava a ladeira daquele jeito. Entendi. Maneiro. Vocês fazem o que da vida? Vendedor. Ah, entendi. Não pensei nisso. De tempero, né? Artigo, de barra e tempero. Ah, tu vende o papelzinho de guarda-tempero. Seda. Aquela rodinha de moer tempero. Moer de tempero, né? Tem aquele turma também que tu acende pra cozinhar. Aquele vaso de queimar tempero. Sim. É transparente, assim. Caramba. Aquele fundo falso da carteira pra esconder tempero da polícia? Sempre tem isso, não é? É, isso aí é bom pra aeroporto. Caraca. E você, moça? Você faz o quê? Consumo. Compra o dele. Eu testo os produtos. Cosméticos. Jequiti. Eu sempre tospa que seja. É? Pior. Pior? Como assim pior? Não, ela falou a marca. Pior que Jequiti. Não, é biocália, ela falou o nome. Ah, eu que tô com complexo. É, vem na mente já rápido. Biocália, é? E vende cosméticos. Ah, pra cabelo. Eu quero. Eu quero, vem, vem. Tem um que faz crescer? Ai, meu Deus do céu. Bom, galera, eu acho que ficou bem completo a gente conhecer os doentes, a gente conheceu quem vende o lugar de guarda-tempero, o próprio tempero e o milagre do cabelo. Muito obrigado. Esse foi o Fazendo Amizade.